Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raro, nem ódio, a pena do fim Agora o nosso mar vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro A filha foi a dele Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Nascer amor mesmo não sendo a vida inteira Nascer amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando ao dom ter você na vete A sua camiseta e a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso mar Nós dois tocando o carro A filha foi a dele Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Nascer amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira vai ser amor Pra mim A filha foi a dele A filha foi a dele Que a filha foi a dele Ouve a dele